Thank God, nothing crazy ever happens around here. I'm next. Miúdos ou graúdos, Looks like she didn't get the memo. A verdadeira lição Can't believe we're doing this. É que a diversão não tem idade. I beat all you pensies. Dupla, miúdos e graúdos. 23 e 24 de novembro às 21h45 No TV Cine Motion e no TV Cine Plus.